Música Mais uma quinta-feira chegando e hoje é dia de AT Jazz Music E vocês não podem perder Felipe Alves está aqui conosco, um batera da elite brasileira O cara toca com o Djavan, gente, vocês tem que ver o que esse rapaz fez aqui com a gente Ó, não se esqueça de se inscrever, curtir esse programa, divulgar para os seus amigos E também assinar o clube de assinantes, uma maneira de vocês estarem contribuindo aí Para o crescimento do canal e para a produção do AT Jazz Music Tá bom, galera? Valeu! Música 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 Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso AT Jazz Music E eu dei uma pausazinha aqui para falar com você sobre saxofone Se você ama esse instrumento, se você gosta desse instrumento, tem o desejo de aprender esse instrumento Eu tenho alguns cursos que são para você Eu tenho o curso de interpretação do saxofone e tenho o curso regular de saxofone. O curso de interpretação é um curso onde a gente foca nas nuances, em ser um bom intérprete no saxofone, entendendo os ornamentos, a forma de solar, as harmonias, o fraseado, a articulação e tudo mais. Esse é o curso de interpretação. Agora, a gente tem também o curso regular e o curso regular de saxofone, ele não aborda apenas o assunto de interpretação. Ele não é um curso focado no como é o curso de interpretação. Ele é um curso que aborda todos os elementos do estudo do saxofone. Leitura, técnica, escala, sonoridade e tudo mais. E esse curso regular se divide em três módulos. Módulo 1, que é o iniciante, módulo 2, que é o intermediário e módulo 3, que é o avançado. Ou seja, a gente tem curso para, seja qual for o nível, o seu nível de conhecimento, de expertise no saxofone, a gente tem o curso para ajudar você a melhorar a sua técnica, a melhorar a sua sonoridade. Beleza? Então, curso regular de saxofone, curso de interpretação de saxofone. Saxofone. Então, quer estudar? Vamos com a gente. Vamos lá? Fala, galera. Mais uma vez aqui no nosso AT Jazz Music, o seu programa de música instrumental no YouTube. Estou hoje aqui com uma surpresa. Um cara muito fera, um batera, um super batera. Felipe Alves, brother, é um cara fantástico, um músico fantástico. Tem admiração de todo mundo aqui. É um cara muito, brother. Eu quero te dar as boas-vindas, Felipe. Agradecer você aceitar o nosso convite, o carinho de estar aqui com a gente, fazendo esse baita som, essa música que a gente tocou. Vamos tocar outra. E para mim é uma alegria muito grande. Para mim é uma alegria, uma satisfação imensa. Na verdade, eu sou teu fã já de muitos anos. Desde a época do Clever. O que é esse? Aquele show do Clever, cara. Ficava lá embaixo, assim, olhando, assim, aquela banda imensa, quebrando tudo. Pingo, Estevam, aquela época. Pô, aquela turma toda, bicho, foi referência para a gente, né, cara? Pô, que maneiro, cara. Tô, claro, pô. Aquela banda ali gravou muita coisa, né, cara? É, não fez isso. E foi referência para a galera do meio evangélico, né, cara? A galera do gospel, pô. Vocês foram... E são, né? São referências para a gente até hoje, né, cara? Vocês deixaram uma marca no evangelho tremenda, né? Musicalmente falando, pô, foi um momento incrível ali, né, cara? Época boa. Pô, demais. Estava conversando com o Serginho sobre isso, cara. Pô, bicho. Muito legal. Incrível, incrível. Vejo o Ângelo, vejo o pequenininho lá, quebrando tudo lá. Bom demais, cara. Pô, e para mim, estar aqui é um prazerzaço, cara. Obrigado pelo convite, me sinto muito honrado em estar aqui com o Tigo, por participar. Tenho acompanhado os seus programas lá no seu canal e tal. Pô, parabéns. Maravilhoso, cara. Muito legal. Pô, que bom, cara. Que bom. Que bom que você gosta, que você curte o trabalho. Agora, eu queria que você contasse um pouquinho, Felipe, como é que você começou na música? Como é que foi essa iniciação, esse universo, assim, musical, de tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo com tantas dificuldades, né? Sim. E como é que foi esse teu início, cara? Começou em casa, né? Meus pais, meu pai, minha mãe, a gente ali sempre, meu pai sempre, meu pai é músico também, né? Então, não segui uma carreira profissional, mas meu pai é um cara que entende muito de música, sabe? Tem um bom gosto pra tudo. E eu cresci nesse ambiente, né, cara? Nasci de criado no Evangelho, na igreja, então cresci naquele ambiente de música e do cristianismo e tal ali. E meu pai, na época, tinha uma banda na igreja, né? Que o teu pai toca corso mesmo? Meu pai toca violão. Violão, toca guitarra, aí embaixo. Meu pai é aquele multi-instrumentista, sabe? Da igreja. Aquele que não tem um guitarrista, ele vai lá e toca. Vai lá e... É, não tem um baixista, ele parte pro baixo. Então, eu cresci nesse ambiente, cara, sabe? Eu com 3, 4 anos de idade, foi onde despertou, né? Meu pai tinha uns ensaios lá e me botou no chão, tipo isso aqui. Deixou os instrumentos, vamos ver pra onde ele vai. E aí, eu engateando, vou, 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 fui direto pra batera. Ih, que legal, cara. É, aí, pô, na época tinha um batera, até falecido, faleceu agora há pouco tempo. É, o Robério, cara, um batera da antiga, muito, muito, assim, renomado, na época dos caras. E ele falou, cara, esse menino tem futuro, pode investir na batera que ele tem futuro, cara. E aí, eu com 3 anos, 3, 4 anos de idade, eu já tinha ritmo, cara. Eu já tocava na igreja, já tocava na igreja. Mas fui nascido e criado ali na Assembleia de Deus de Bangu, no Rio de Janeiro, né? E, cara, ali foi a minha base, assim, sabe, de crescimento musical. Dentro da igreja, né, cara? A igreja é, eu confio no celeiro, né, cara? É a nossa Berkeley, né? Sim, sim, a galera ficou. É a nossa Berkeley. Então, foi ali onde eu aprendi, cara. Cresci ali naquele ambiente, meu pai em casa. Aí saí de casa a igreja, igreja a casa. E fui crescendo ali, né, cara? 5, 6 anos de idade. Eu, com 8 anos de idade, eu já acompanhava o coral da igreja. Orquestra, mudança de andamento. Você já começou direto tocando bateria. Você não começou com outro instrumento e depois foi pra... Eu, 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 lá na igreja mesmo, eu, nessa época de 8, de 12 anos pra 13, eu entrei na escola de música. Uma escola de música que tem na igreja e tal. E, na época, meu pai queria muito que eu entrasse na, 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 na questão do militarismo e tal, né? E aí, eu, meu pai foi, não, cara, você tem que estudar música, estudar teoria musical e tal, tal, tal. Até, pelo menos, pra batera também. Sim. Mas, meu pai queria que eu fosse instrumentista. Eu estudei clarinete, cara. Caraca. Estudei clarinete. Uma clarinete, né, disso? Estudei clarinete, difícil demais. Mas, cara, não era, não era a minha paixão, cara. Não era, não era a minha paixão. Minha paixão é aqueles tambores ali. Sim. Que maneiro, cara, que legal. Agora, é, é, fala um pouquinho pra gente. Hoje, assim, você é um cara renomado, referência pra um montão de músicos, de bateristas, enfim. Tem um monte de gente que comenta. Você já é um cara muito pedido aqui no programa, inclusive. Muitas pessoas já me mandaram mensagens. Pô, leva o Felipe Alves e tal, tal. Então, assim, isso é muito bacana, esse carinho das pessoas, né? Querer ver o teu trabalho, conhecer um pouco mais da tua história e tudo, né? E hoje você tem um trabalho que é muito importante. Atualmente, você toca com o Djavan. É um trabalho que você tem desenvolvido, que é um ícone. Falar do Djavan é, né, assim, a gente nem precisa falar do Djavan, né? É uma pessoa que é uma referência musical pro Brasil todo, pro mundo todo. Todos nós, todo músico, almeja, né, chegar, tocar, enfim, fazer parte de uma gig como essa. E é um trabalho, assim, que Deus colocou você. Eu tenho certeza que Deus te colocou ali com um propósito e acredito que esse propósito, ele não é apenas musical. Sim. Você sabe disso, né? Ele não é um propósito apenas musical. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência com o Djavan. Como que tem sido, como é que começou essa história? E como é que tem sido trabalhar com uma pessoa que tem um nível, que é uma personalidade, é uma pessoa referência. E eu tenho certeza que tem um nível de exigência também muito alto. Sim. Então, como é que é esse? Conta um pouquinho pro pessoal que tá vendo a gente. Às vezes as pessoas perguntam, pô, como é que deve ser tocar com fulano de tal? Com o Djavan mesmo. Conta um pouquinho pra você. Como é que tem sido essa experiência? Cara, a experiência foi incrível, né? Eu tava na igreja quando me ligaram. Na verdade foi uma sequência, assim, sabe? De um posicionamento meu como músico, como cristão também. De muita coisa que eu queria não só experimentar, mas eu queria que o meu talento, né? Não só simplesmente o meu talento, mas a minha vida fosse, servisse de alguma forma mais, mais, mais consistente, sabe? Queria que fosse algo a mais. Então, eu orei muito, dava, pedia a Deus pra que outras portas se abrissem, né? Até por uma questão desse posicionamento. E, cara, aí descansei meu coração, sabe? Descansei meu coração e continuei trabalhando, né? Sempre trabalhei no meio gospel. Eu sou muito grato a muitos cantores que eu passei, o Kleber, inclusive, foram os caras que eu trabalhei. O Fernandinho, né? O Fernandinho, né? O Fernandinho, a galera toda, né? A turma toda eu já trabalhei, já gravei. E eu queria, cara, viver outras coisas, sabe? Falei, cara, pô, Deus me deu um talento, eu acho que eu posso ir um pouco mais, sabe? Mas não sabia que eu poderia chegar até o Dija. E, cara, como eu te falei, descansei meu coração e continuei. Isso foi, durou mais ou menos uns seis, sete meses, assim. E orando, orando, fazendo um propósito e tal. E, cara, no dia que eu menos esperava, tipo, início de ano e tal, sem nada. Daqui, início de ano, é difícil, né? Pô, difícil demais, né, cara? E a gente fica naquela, né? Enfim, vamos seguindo, Deus cuida da gente. E foi nessa, cara. E março, eu tinha recebido um convite para poder participar do The Voice, para gravar o programa The Voice e tal. E a galera já conhecia o meu trabalho, do gospel e tal. E aí foi um intercâmbio, eu contei com um amigo do meu irmão, o Johnny Maia, que é até um engenheiro de áudio lá de Los Angeles. E aí, papo, vem, papo, vai e rolou esse link para poder fazer na Globo. E automaticamente apresentar o meu trabalho para o Torquato Mariano, que é o meu padrinho lá no Djavan, né? E aí, cara, foi assim, foi uma sequência. Surgiu o lance do trabalho lá na Globo e logo em seguida, assim, cara, na outra semana, já pintou essa brecha, assim, para pintar e ir para o Dija, né? E eles já estavam, já estavam tendo umas gravações e tal, o Dija já estava testando algumas coisas. E aí, foi uns bateras lá, gravaram e tal, mas ainda não era o lance, né? O Dija não queria aquilo, falou, cara, não é isso, eu acho que eu quero mais, eu quero sonoridade, eu quero uma outra tocada. E foram chamando outros caras, aí o Torquato ainda não me conhecia. Olha só. É, assim, eu estou resumindo, né? Ele não me conhecia e falou, cara, eu tenho um cara, eu tenho um cara aí para chamar, bicho. Aí, eu acho que ele me mostrou um vídeo meu na internet e tal, o Dija olhou, chama ele, chama ele, chama esse cara, chama esse cara. E aí, eu estava na igreja, a produtora me ligou e eu não entendi nada. Eu falei, isso é trote, cara, você é, alô, aqui é a Suzy e tal, eu sou assessora do Djavan e eu falei, pô, peraí, calma aí, calma aí. Aí, já falei, deve ser alguém querendo me zoar, né, cara? Pô, cara. Mas, enfim, cara, aí ela me explicou, não, calma aí, acho que você não está entendendo, acho que está muito assim, ó, eu sou fulano de tal, eu sou amiga do Torquato Mariana. Aí, eu, ah, tá, eu comecei a linkar as coisas. Já começou. Um dia da igreja, ele falou, cara, ó, ela falou, ó, está todo mundo aqui, só falta você, você pode vir? Aí, eu, caramba. Hoje? Eu falei, é, hoje. Agora? Agora. Eu falei, tá bom, ó, eu estou na igreja, estou saindo da igreja aqui, é o tempo de eu ir em casa buscar meus equipamentos e ir para o estúdio. Não, não tem problema, na hora que você chegar, está valendo. E foi isso, cara, eu falei para minha esposa, eu falei, ó, eu não sei o que está acontecendo, mas, ó, pintou uma parada aí, aí eu colhei para ela, ela, vai embora, mete o pé, deixe de poder viver e tal. Aí, eu falei, cara, sem entender nada, sem entender nada, estava chovendo demais nesse dia. Cara, que legal. Que doideira, cara, foi um sentimento, assim, cara, de conquista, um sentimento de desafio, de fã, de, caraca, de tudo, de músico. E, cara, aí eu parti para o estúdio, cheguei lá, cara, pô, os heróis lá, né, bicho? Calazãs, Renatinho Fonseca, o Sabóia, a turma toda, o Torquato estava lá também, a turma toda. E aí, cara, me receberam com muito carinho, cara. Pô, a primeira coisa que o dia já fez, cara, me deu um abraço e me agradeceu. Pô, obrigado por você ter vindo. Aí, já me quebrou de cara, né, bicho? O humano do cara, assim, já me arrebentou. Não, 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 calma aí, descansa, vamos sentar aqui. Sentamos, tomamos um café, aí queria me conhecer primeiro, saber de onde eu vim, minha família. Isso aqui, você bate papo aqui. Sim, sim, sim. Cara, aquilo ali, bicho, já pau, já me deu um tiro no peito, né? Caramba, bicho, nossa. Aí, você vê, né, a música do cara é só um reflexo daquilo que realmente ele é, né? Sim, sim, sim. Então, o Disney é uma pessoa especial, cara, uma pessoa maravilhosa. Isso já faz quanto tempo? Você já está quanto tempo lá? Desde 2018, foi o disco. Cara, engraçado, você está falando como é que as coisas acontecem, né? Voltando um pouquinho no que você falou, antes da gente ir para o último tema, você falou que você já tinha feito muitos trabalhos dentro do gospel e queria experimentar coisas novas. Todo mundo, quando pensa nisso, pô, vou querer experimentar coisas novas. Automaticamente, a gente já rola uma tensão na gente de ter que mostrar trabalho para um monte de gente. Não, deixa eu ligar para o fulano, deixa eu ligar para o ciclano, deixa eu botar meu currículo ali, deixa eu mandar fazer um release, vou preparar uns vídeos, um teaser da minha carreira, vou ter que espalhar isso. Você não. Você, né, pelo que você contou, que tu foi para o joelho, cara, fiz um propósito diante de Deus. Você falou, Senhor, a gente é cristão, a gente sabe que Deus que cuida da gente, Deus que realiza essas coisas, não tem como a gente não colocar Deus nisso, cara. Está na igreja, de repente, a produtora do diabo te liga. Assim, sabe? Então, sem você ter feito nenhuma ligação, sem você ter feito, nem, nem, não buscou nada, não deu mar, né? Nada, cara. Foi assim, Deus pegou e fez assim, tirou de um ciclo e botou em outro. Aí tu fala assim, caramba, bicho. Que legal, cara. Cara, é aquilo, as coisas de Deus não se explicam, né? Elas se vivem. Então, eu tenho vivido isso, cara. Então, as pessoas acham que, às vezes, porra, mas você já trabalha tantos anos, mas como você falou, cara. Mas, cara, tem coisas que não... isso eu nunca projetei na minha vida, entendeu? Então, está ali, cara. Além de ser um propósito, eu creio também que foi uma honra de Deus na minha vida, assim. De muita coisa que eu já passei, né, cara? De muita coisa. Então, Deus mesmo, uma bênção está ali, entendeu? Não, e o trabalho do Djavan, assim como vários outros, né? Mas o Djavan é uma vitrine. Sim. Você fazer parte de um trabalho como esse, é uma vitrine para você. Isso é uma coisa que, assim, é notório, entende? Nós temos excelentes músicos no Brasil, o Espalhado. Mas, excelentes músicos, às vezes, eles precisam estar em bons lugares para serem vistos. E o Djavan é um desses lugares, o Geek do Djavan. Tem muitos outros também, mas ali é um nível muito alto. Então, acho que isso é muito legal, assim. Eu quero, assim, até pegar esse gancho para dar um recado para o pessoal que está assistindo a gente. Você que está nos assistindo. A gente está em tempo de pandemia, a gente está numa dificuldade muito grande, vivendo um tempo muito difícil. Você, de repente, está nos assistindo aqui, ouviu o som do Filipe, ouviu o som da galera. E você curte isso. Você olha para a tela do seu computador, você vê esse vídeo, você fala assim, olha, eu tenho um sonho de um dia estar tocando igual esses caras estão tocando, estar tocando o Djavan, estar tocando como o Filipe toca, participar do AT Jazz. Se você tem esse sonho, e se você é cristão e crê da mesma forma que a gente crê, eu quero, assim, não tenho a pretensão de pregar aqui para você, tá bom? Mas é só um conselho de alguém que está ouvindo uma história fantástica de um cara, que você possa crer que Deus faz essas coisas. Não tem como a gente negar que essa história que o Filipe está contando não seja algo de Deus na vida dele. Existem, claro que Deus tem as suas formas de fazer as coisas, mas essa é uma forma fantástica que Deus arrumou para falar, Filipe, olha só, você não vai precisar de fazer nada, só me pede que eu vou fazer. Foi isso que aconteceu na vida dele, e pode acontecer na sua vida. Verdade, é isso aí, cara. Para a gente encerrar, para a gente encerrar, quase que eu preguei aqui, ó. Pô, ficou, vira culto logo. Mas olha só, para a gente encerrar, você começou com o clarinete, mas você toca algum outro instrumento? Ou foi, do clarinete foi para a batera, ou você tem uma noção assim mais... Eu tenho uma noção básica de harmonia, muito básica, né? Muito básica mesmo. Mas, assim, eu fico antenado, sabe, cara? Antenado, assim, eu acho que a gente como músico, né? Principalmente, acho que todo mundo, né? Tem que ter um pouco de cada coisa, tem que ter um pouco de noção de cada coisa. Então, eu tenho uma noção básica, né? Legal. Eu estou te perguntando isso porque a gente percebe que você toca e você está ligado em tudo que está acontecendo, né? E tem elementos que a gente faz no sopro, nas cordas, algumas coisas que a gente faz que você está... você vem junto. Sim. Isso é muito legal para a batera, né? O nosso batera, o Felipe Martins, também é assim. Acho muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho, até dando um recado para os bateristas, é que tem muita gente que toca para ele, né? Sim. O cara, ah, não, eu estou aqui, eu preciso fazer o ritmo, a marcação da música. E aí, ele fecha o ouvido para as outras coisas, para os outros elementos, para o que está acontecendo, e toca para ele. O importante é que ele está no beat ali. Não é só isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Eu acho o seguinte, a visão... Eu costumo dizer assim, uma teoria bem prática que eu tenho da música, né? Eu costumo dizer que a música, para mim, é igual ao futebol. Cada um tem a sua posição, mas todo mundo com o mesmo objetivo. Então, tipo assim, o time está em campo, cada um tem que servir o outro. Legal. É isso que eu penso, sabe? Cara, é básico. Se você está tocando... Primeiro, eu acho que o músico, ele não tem que tocar para ele. Tem que tocar para o próximo. Sim. Eu estou tocando, mas eu estou tocando para o Serginho, eu estou tocando para você. Eu sei que isso, né? Não é assim de um dia para o outro. Isso se pratica, né? Mas, assim, é a visão que eu tenho de sentar para servir quem está comigo. Eu sempre sento ali e ter a percepção do que está acontecendo. A percepção musical. Eu costumo... Eu fico muito atenado. Eu não sei se isso vem de muito de como eu fui ter instrumento, depois de muitos anos. Então, tudo que eu ouvia, o meu ouvido foi apurando, sabe? O conceito, a forma como os caras iam tocando, e um servindo o outro, uma base, um contrabaixo servindo a harmonia. Aquele conjunto, sabe? Então, eu acho que isso vem muito da percepção musical. A galera tem tocado demais, mas eu acho que as coisas têm passado muito desapercebido com relação ao conjunto do que está acontecendo. Então, o cara aí, isso é primordial, né? A percepção musical é primordial. Tem muito cara que toca muito, mas ele só toca para ele. Ele não consegue tocar para o próximo. É um complemento. Eu costumo dizer que é um complemento. Tem que tocar ouvindo o outro, né? Não ouvindo o outro. Nós tocamos com dois tecladistas. Então, se cada um ficar tocando na mesma região, não vai ter sentido. Agora, se um já mete um outro timbre, faz um acorde, um voice diferente... Não, inclusive eu já vi você tocando com o dedê, né? Dois bateras, né? Que é uma coisa em comum. Sim, exatamente. Ali é um exemplo, ali, cara. A gente, além de a gente se curtir um ou outro, é desafiador porque é um pensamento muito rápido, né? Você ter duas bateras, pô, e aí? O que você faz? O que o outro faz? Então, é um complemento um ou outro. Eu estou olhando para ele. Eu estou vendo que ele não está tocando no bumbum no tempo um. Eu vou pensar numa célula para tocar no tempo dois para não chocar com ele. Então, eu vou ali. Se ele está fazendo uma levada, então eu parto com uns loopzinhos para poder complementar. Eu parto com uma panderolazinha de tudo cabatera. Então, é isso, cara. É servir. Somando, né? Somando é a soma. Mas, é assim, é um desafio, né? Você tem que ir praticando. Praticando, né? Praticando e ouvir muito. Eu acho que o ouvir, cara, é tudo, sabe? O meu primeiro instrumento foi o ouvido. Tudo. Meu pai sentava comigo. Era disco atrás de disco. Ó, você vai ouvir hoje ali Regina. Você vai ouvir hoje Dmito Nascimento. Ah, hoje você vai ouvir Barry White. Ah, beleza. Sabe? Aquele... Aquela mistura. Passando várias... Meu pai sempre foi assim. E no Dija não foi diferente. Porque meu pai, ele sempre me colocou para ouvir Djavan. E aí, se pegando um gancho, quando eu fui para o Dija para tocar, para gravar as coisas, o Dija me perguntou. Pô, cara, você entende rápido as coisas e tal. Eu falei. Pô, Dija, eu cresci te ouvindo. Porque o Djavan é uma linguagem, né, cara? Sim. O Djavan tem uma linguagem muito própria. Então, eu falei. Pô, Dija, porque eu sempre te ouvi. Meu pai sempre me colocou para te ouvir e tal. Aí, pô, cara, que legal e tal. Então, foi uma experiência maravilhosa, assim, cara. De ouvir, né? De ter a percepção. Então, isso tudo, cara, juntou e fez uma... Que legal, cara. Uma parada muito bacana, assim, para a minha vida, assim, cara. Esse contexto todo. Cara, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente. Obrigado, velho. Que honra. Mais uma vez. Prazer exato. A gente podia ficar aqui o dia inteiro. É, cara, a gente tem papo que vai... Muito bom. Muito bom mesmo. Eu quero agradecer a você que está aqui com a gente. A gente tocou uma música. Vai tocar uma segunda música agora. Eu quero que você continue aqui que a gente curta, compartilha, pega esse link e espalha para o máximo de pessoas que você puder para conhecer esse fera. As pessoas que ainda não conhecem, conhecer o trabalho desse fera e conhecer o Apey Jazz Music, que é o seu e o meu programa de música instrumental no YouTube. Um abraço, gente. Valeu. Valeu. Um abraço. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.